Tá com os poderes do Hulk, hein? Vai colocar depois. Vai tentar colocar os dois juntos pra ver o que que dá, hein? Deixa eu ver isso aqui. Aí, aí! Eu quero fazer isso aqui, ó. Oh! Ó, 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 ó. Ó o Hulk, ó o Hulk. Vira o Dragon Ball Z. Fusão, mano. Ó, ali tá os crimes aqui embaixo. Vamo lá tentar parar um crime. Eita! Peraí, 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 peraí. O cara tá me atirando aqui. Ó, vou usar isso aqui, ó. Uhuhu! Prendemos? Entende, irmão? Nossa! Tem um cara aqui. Aí, ó. Prendemos os caras, moleque. Mano, eu tinha instalado o mod hoje de manhã. E eu instalei errado. Aí tava, tipo assim, essa teia aí que vocês estão vendo é o... É tipo um cofre, tá ligado? Aí eu tinha que instalar certo. Eu quase deixei, mano. Mas eu falei, não. Então, não. Vamos ver se tem outro. Ó, tô vendo as bolinhas ali. Ó, aqui já não... Tá vendo? A cidade tem muito pouco prédio, cara. Tem muito pouco prédio, mano. Pra brincar. Vai. Tô vendo os criminosos aqui, ó. Ó, os criminosos. Ó, os criminosos. Aqui, ó. Meu Deus! Pera aí. Vamos soltar essa... Pega no carro aqui, caramba. Meu Deus! Tá vendo os... Eu prendi o... Eu prendi o policial, cara. De vez prender o bandido. Dá pra soltar a arainha. Dá pra soltar a arainha. Pera aí. É essa aqui, ó. Aí. Ó a aranha do Spider-Man, cara. Esse mod é da hora. Ali, ó. Esse... Esse mod aqui foi baseado no... No Spider-Man do PlayStation 4, galera. Poderes. Porque... Essa tem umas... O... O Spider-Man clássico do filme. Não tem essas bugigangas, né? Pelo menos dos filmes, né? Cadê? Cadê os bandidos? Tão presos tudo aqui? Tão atirando em quem? Tão atirando no carro aí? Eita, caramba. Olha ali, olha ali. O cara tá lá dentro. Sai daí. Tá vendo elas atirar? Aí, tá tentando acertar o cara lá. Só que tu é blindado o carro. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele dali de dentro. Vamos usar o outro poder aqui. Isso aqui é a teia, é a teia. O Hulk de Spider-Man é muito louco, né, mano? O cara não sai dali de dentro, cara. Se eu tivesse com o Hulk aqui, velho. Com o poder do Hulk, eu dava um porradão nesse carro e ia jogar longe. Mas não tá. Então vamos fazer um... Vamos pôr outro crime ali, ó. Tem uns criminosos aqui. Ó os caras aqui, ó. Não, não passa, não passa. Vê qual... Esse golpe aqui é o mais da hora, mano. Esse aqui é o mais da hora, ó. Ó. Não pegou ninguém? Pera aí, Hulkão. Pera aí, Hulkão Spider. Pera aí. Vamos acertar esse aqui, então. Vamos jogar a teia nos caras. Você viu o sentido da aranha? Que louco. Ó. O cara tá me desviando, velho. Isso. Aí. Fora, irmão. Pode atirar aí, mané. Matei? Qual que é a teia aqui? Ó. Parou mais um crime, hein? Tem até as missões, cara. Deixa eu olhar aqui no menu. E... Dá pra gente pegar aqui o serviço. Spider-Man. Crimes. Aí. Tem um carro em execução. Olha lá, ó. Vamos lá. Vamos tentar parar ele. Não sei aonde ele tá pendurando essas teias aí, mas tá bom. Ixi, o carro... Nossa, você viu rodando? Ó o cara ali, ó o cara ali. Ó o criminoso. Car. Mano, você não... Pegou? Conseguiu? Conseguiu? Parou o crime? Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Peraí, peraí. Cara, eu quero colocar a teia, mano. Aí, 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 aí. Nossa, prendeu, prendeu. Prendeu o cara no poste, velho. E aí, meu parceiro? Nossa, prendeu o cara no poste. Vamos pegar o outro crime aqui. Parar o outro crime. Daqui a pouco a gente vai colocar... Start... Aqui. Mais um veículo. Vamos atrás. Olhando ali. Vermelhinho é o sinal que... Tá tendo problema ali. Vai. É muito ruim sem prédio, cara. Não dá pra pendurar, velho. Aí, 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 aí. Agora sim. Cadê o cara? Aqui. Cadê o cara? Já foi? Peraí, caminhão. Sai da frente. O cara tá quebrando aqui, mano. Cara, eu vou misturar o poder do Hulk logo, velho. Pra me dar porradão nesses caras. Jogar longe. Vem cá, vem cá. O cara tá atirando em mim, cara. Fodei, rodou. Pô, moço. Rodou o pé aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem. Eu só sei que dá pra ele pular em cima dos carros e tirar o cara, mano. Tá misturando os dois poderes, ó. Do Hulk e do Spider-Man, ó. Agora. Tá ficando verde. Ó, pra quem chegou agora, vou mostrar pra vocês a skin, hein. Essa aqui é a skin. Olha como é que fica, mano. Que legal. Ficou muito legal essa skin, cara. Olha isso. Fala aí se não ficou top. Os caras fizeram a skin do Hulk com flash. Pode trazer também, depois. Tão todo mundo me atirando. Pera aí, cara. Tô mostrando pra galera que é skin. Ó. Ficou muito top, mano. Muito top. Olha, peguei. Meu Deus. Que que foi isso? Cara, é uma junção de coisa que não dá pra... Olha a placa aqui. Mano, é uma loucura tão grande, velho. Os dois mod juntos. Que era pro... Os caras tão metralhando, velho. Que era pra ele ter pego o helicóptero. Meu amigo. Quero derrubar esses helicópteros. Parar de encher o saco. Tá indo aqui. Aí, pega, pega. Derrubei um. Meu Deus, é muito louco, velho. O bagulho é doido. Se você tiver tontura com essas paradas assim, galera. Deixa lá, hein, velho, mano. Dois. Deixa eu ver se eu consigo acertar com outro poder aqui. Olha isso, cara. Virou. Caraca, explodiu. É tipo um terremoto esse poder, velho. É tipo um terremoto. O ódio desses helicópteros, mano. Ele tá quebrando geral, mano. É sem limite, velho. É sem limite. Olha lá, olha lá. Filho não, filho não. Cadê ele? Meu Deus, cadê o outro Hulk? Não dá pra ver. Ele é muito rápido, mano. Ele tá descendo a porrada em todo mundo. Olha lá. Olha lá. Aqui, aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava aqui. Tornado já acabou, hein. Tornado já acabou. Vai lá, parceiro. Nossa, ele bateu de frente comigo, cara. Você viu? Ali, 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 ali. Ué? O que aconteceu? Você viu a jogada? Uou. Fica tipo um tafarela. Tá farela. Calma, Hulk. Calma, parceiro. Você tá muito nervoso. Pera aí, galera. Pera aí, que esse Hulk aqui tá muito bravo. Vamos levar ele aí pra conversar. Vamos tirar ele daqui. Vem cá, Hulk. Pera aí, irmão. Você tá muito bravo, cara. Relaxa aí, parceiro. Relaxa. Relaxa, parceiro. Ele tá quietinho na minha mão aqui, ó. Eu sei que o pessoal tá atirando na gente. Eu sei que ele tá cheio aí, ó. Vai, vai lá, agora. Quebrou, quebra geral, quebra geral, quebra geral. Ele não virou inimigo meu, não, mano.